Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Russo Monja e aqui está com você fazer uma super sarrada lendária no Zula. O jogo nem chegou no Brasil, mas o espírito da sarrada brasileira começou a ganhar dimensões para fora do país. O brasileiro já está sarrando os turcos, aliás, os brasileiros adoram sarrar as coisas dos outros. Então para você que quer fazer uma sarrada lendária, é preciso que você esteja no Brasil, você seja brasileiro para poder invocar esse espírito da sarrada. Seu ping esteja com uma internet da Lan House, quando você queria jogar Kong Strike antigamente estava para lá de 500. Mas se você quiser fazer um super sarradinho em Deus, é preciso que esteja vários brasileiros sarradores e um deles com um coração puro. É claro que eles devem estar na mesma sala. Música Música Música